E já começamos com a letra de La Bannerá, da ópera Carme de Georges Bizet. Mas antes, lembra que você pode pegar o seu guia de conversação, o link está na descrição do vídeo, gratuito. E para você não perder nada, você pode se juntar ao nosso grupo do WhatsApp, ao nosso canal do Telegram, ou também no canal do francês autêntico, lá no Instagram, arroba francês autêntico. Agora sim, nós já começamos aqui com a letra, que fala basicamente que o amor não se pode controlar. Então já começa. O amor é um pássaro rebelde. Aqui não é re, é re, rebelle. Que ninguém, que nada, que ninguém pode domesticar. Aqui eu não usei ne peut pas, porque eu usei essa palavra negativa antes, tá? Que nul ne peut aprivoiser. É, c'est bien en vain, e é bem en vain, e é realmente en vain, com l'appel, que o chamamos. Nós podemos estar dispostos para o amor, mas o amor só vem quando ele quer. Se lui convient de refuser, se ele deseja recusar. Então você pode chamar o amor em vain, que se ele não quiser, ele realmente não vem. Rien ne fait, não adianta fazer nada, uma expressão idiomática. Rien ne fait, menace au prière, nem ameaça, nem orações. Não adianta ameaçar o amor, nem fazer uma oração para ele chegar. L'un parle bien, um fala bem, l'autre se tait, o outro se cala. Então você pode falar do amor, ou para o amor, mas ele se cala. Ó, não quero e não. E é esse último, o que se cala, o amor mudo, o amor silencioso, que eu prefiro. Il n'a rien dit, ele não disse nada. Olha a posição do rien, aqui com o passé composé, entre o verbo avoir e o participe passado. Il n'a rien dit, mais il me plaît. Mas ele me agrada, mas eu gosto dele, desse tipo de amor que eu tinha aqui. E começa o refrão, l'amour, 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 l'amour. L'amour est un fond de bohème. O amor é filho da bohémia, ou da bohémia. Il n'a jamais, jamais connu de loi. Ele nunca, nunca conheceu a lei. Então ele faz realmente o que ele quer. Si tu ne m'aime pas, je t'aime. Se você não me ama, eu te amo. Si je t'aime, e se eu te amo, con garde toi. Cuide-se, fica esperto. Si tu ne m'aime pas, je t'aime. Se você não me ama, eu te amo. Mais si je t'aime, si je t'aime, con garde toi. Mas se eu te amo, se eu te amo, cuide-se. Agora a última estrofa, uma canção bem curtinha, tá? L'oiseau que tu croyais surprendre. O pássaro que você pensava surpreender. Aqui no caso, o pássaro é o amor. Bati de l'aile et son volant. Bateu as asas e voou para longe. Então faz a comparação entre o amor e o passarinho. Se você tenta pegar o passarinho, ele vai embora. L'amour est loin. O amor está distante. Tu peux l'attendre. Você pode esperar por ele. Ficar esperando que ele venha, etc. Agora, tu ne l'attends plus. Ele é lá. Você já não está esperando, igual o passarinho. O passarinho vem na hora que a gente não está prestando atenção. Ele é lá. Ele está aqui. Tudo autour de toi. Teu redor, vite, vite. Bem rapidinho. O amor chega avassalador. Il vient, s'en va, puis il revient. Ele vem, vai embora, depois retorna. Tipo uma paixão. Tu crois le tenir. Você pensa que o tem que está segurando. Il t'évite. Ele te escapa. Tu crois l'éviter. Você acha que o evita. Il te tient. Ele te segura. Então essa foi a letra de La Bannera, da ópera Carmen, de Georges Bizet. Um clássico da canção em francês. E a gente se vê em breve. On se voit.